A prova com cursos é bom ou não é? Vale a pena ou não o investimento? Meu nome é Guilherme Machado, sou servidor público e também autor do blog Quero Passar em Concurso. E olha o que eu fiz. Eu passei vários dias analisando a fundo a qualidade desse curso. Eu entrei em fóruns, redes sociais, blogs, sites da área, enfim, tudo para poder ler. Dezenas de depoimentos de concurseiros que já foram alunos da prova e conhecem o curso por dentro. Eu também fui lá no site do Reclame Aqui para descobrir quais são as principais reclamações de consumidores que já compraram o curso do Aprova. E nesse vídeo eu vou revelar quais são os pontos positivos e também os pontos negativos do Aprova com cursos. No final eu vou dar a minha opinião sincera. Afinal, Aprova com cursos é bom ou não é? Vale a pena ou não? Fica comigo até o final que você vai saber a resposta. Depois de assistir esse vídeo, eu te garanto que você vai acabar com essa sua dúvida de uma vez por todas e não vai mais correr o risco de perder tempo e nem dinheiro com cursos de qualidade duvidosa. Mas antes de começar, vamos lá. Clica no botão vermelho aqui embaixo, já se inscreve no canal. Outra coisa, gostou do vídeo? Clica no joinha, dá um like, que para você é uma coisa simples, uma coisa rápida, mas para a nossa equipe aqui do canal é muito importante. Beleza? Então é isso. Vamos lá. Vamos começar com a nossa análise. Bom, vamos lá. Eu vou começar a te falar quais são os pontos positivos do Aprova com cursos. Durante minha pesquisa, durante o meu levantamento, eu cheguei a três pontos que eu considero os diferenciais do Aprova com cursos. Eu vou te explicar agora rapidinho quais pontos são esses. Ponto número um é o plano assinatura completa. Como que funciona esse plano? Você vai pagar um valor fixo mensal de cerca de R$ 199,00 por mês e aí terá acesso a um pacote que inclui acesso ilimitado a todos os cursos do Aprova, que são cerca de 10 mil cursos. Também inclui acesso a uma mentoria, em que você terá encontros online com o orientador e esse orientador vai te ajudar desde escolher o concurso que você vai prestar até elaborar um plano de estudos. Também inclui acesso ao Aprova Questões, que é um banco online com cerca de 600 mil questões de concurso. E, por fim, também inclui treinamento prático de redação, em que um professor vai corrigir as suas redações e vai deixar comentários no que você precisa melhorar. Beleza? Então, para mim, esse é o primeiro ponto positivo do Aprova com cursos. Agora, ponto positivo número dois é justamente o Aprova Questões. Esse é um produto que do Aprova com cursos você pode adquirir separadamente e que tem um custo-benefício muito bom. Por quê? Ele custa cerca de R$19,00 por ano e aí você paga esse valor e tem acesso ao banco com cerca de 600 mil questões de concursos, sendo que cerca de 50 mil dessas questões são comentadas em vídeo por professores, o que é um diferencial do Aprova Questões. Beleza? Outra coisa. Lá na Aprova Questões você também terá acesso a estatísticas do que você precisa melhorar com base no seu desempenho nas questões, quais são seus pontos fortes, seus pontos fracos e também é formado um ranking com base no desempenho de todos os inscritos lá no Aprova Questões. Beleza? Então, para mim, esse é o segundo ponto positivo do curso. Terceiro e último ponto positivo é a reputação no Reclama Aqui. Lá no Reclama Aqui, o Aprova Concurso tem uma nota média de 8 em 10. Olha só, de todas as reclamações que foram feitas lá sobre o curso, eles responderam 99% dessas reclamações, sendo que o índice de solução foi de aproximadamente 88%, o que é muito bom. Beleza? Então, para mim, esses são os três pontos positivos do Aprova Concurso. Um, plano assinatura completa. Dois, Aprova Questões. Três, reputação no Reclama Aqui. Mas, para fazer uma avaliação sincera, eu também preciso te dizer, a partir de agora, quais são os pontos negativos do Aprova Concurso. Fica aí comigo que eu vou te mostrar a partir de agora. Vamos lá, que agora eu vou te falar sobre os pontos negativos da Aprova Concurso. É, eu encontrei alguns pontos que eu não gostei, eu vou te falar a partir de agora quais são esses pontos. Vamos lá. Primeiro, o foco do curso são as videoaulas. Se você gosta de PDF, esquece, esse curso não é para você. Eles têm, os cursos deles são totalmente focados em videoaula. Eles até oferecem material em PDF, mas é apenas um complemento. Então, o PDF não é completo. Se você, assim como eu, gosta muito de PDF, esquece, não é expulso, não é para você. Foco total em videoaulas. Outro problema. Mesmo eles terem foco em videoaulas, você não pode baixar essas videoaulas para o seu computador. Você só consegue assisti-los lá na plataforma online do Aprova Concurso, sem poder baixar, repito, para o seu computador, que para mim também é um ponto negativo. Outro ponto. Em relação à atualização do material, você precisa pagar para atualizar o seu material. Se você vai lá para uma prova de concursos agora e compra um curso pré-edital, para um concurso que ainda não saiu no edital, depois sai no edital do concurso com algumas matérias novas, você, para a minha opinião, tem que ter direito à atualização com a inclusão dessas matérias novas, sem pagar nada por isso. Não. Lá você tem que comprar esse novo curso pós-edital, pagar o valor dele. Tudo bem que tem um abatimento do valor que você já pagou pelo curso pré-edital. Mas eu não acho justo você ter que pagar duas vezes pelo curso voltado para o mesmo concurso. Não. Para mim, essa atualização tem que ser gratuita. Outro ponto negativo vai lá no Reclame Aqui. Apesar de eu ter dito lá nos pontos positivos que a reputação do Aprova Concurso, de uma forma geral, é boa lá no Reclame Aqui, tem um problema. Eu encontrei um certo número de reclamações de alunos que fizeram planos de assinatura e tiveram muitas dificuldades para cancelar e aí todo mês era lá, era debitado lá na fatura do cartão de crédito deles, o valor da assinatura mensal. Eles tinham que ter um enorme esforço, um puto esforço para poder conseguir o estorno desse valor. E isso, você sabe, é um saco, enche o saco. Outro ponto negativo, para mim, é falta de transparência em relação a resultados. Isso aí, eu não gosto mesmo. Eu fico puto com isso. Eu acho que um curso online, para ser bom, no final das contas, o que mais importa é o quê? Resultados. Número de aprovações. Para que o curso serem ser o mais importante? Então, na hora de fazer um curso, eu penso que é muito importante você saber, quantos aprovados esse curso já teve? Em quais concursos? Qual o nome desses aprovados? Para mim, curso top, tem que ter essa lista lá no site. Essa lista de resultados, lista de aprovados, com o número de cada um desses aprovados, em quais concursos eles passaram. Isso eu não encontrei lá no site do Aprova. Se você encontrar, me fala onde é que está, porque eu não encontrei, e eu acho que isso demonstra falta de transparência em relação aos resultados. Eu acho que curso que tem resultado, faz questão de mostrar lá no site, beleza? Por fim, o último diferencial, o último diferencial não, o último ponto negativo, que realmente, esse para mim é o mais importante. O Aprova com cursos não oferece garantia de satisfação ou o seu dinheiro de volta. E aí, o risco passa a ser seu. Se você comprar um curso lá, passou os sete dias que você tem direito de devolução pelo Código de Defesa do Consumidor, você não gostar do curso, achar que esse material não é para você, não era isso que eu esperava, não tem jeito. Se você cancelar, você vai acabar pagando multa, não vai ter todo o seu dinheiro de volta. Já, ou não, outros cursos, hoje em dia, os cursos top do mercado, aqueles cursos que eu recomendo, sem medo de errar, eles oferecem essa garantia, que para mim é muito importante. Você tem, nesses outros cursos top, uma garantia de até 30 dias. Você comprou, não gostou, em até 30 dias após a compra, só entrar em contato com os caras, que eles devolvem todo o seu dinheiro, sem burocracia e sem perguntas. Isso, para mim, é um puta diferencial, porque aí o risco sai de você e passa a ser do curso. Se você não comece a perder dinheiro, não gostou, pede de volta e eles devolvem tudo. E o aprova com cursos não oferece essa garantia. Esse, para mim, é um ponto bastante negativo. Beleza? Agora, não sai daí, que eu vou dar a minha opinião sincera, diante de tudo que você viu, desses pontos positivos e negativos. Afinal, aprova com cursos, é bom ou não é? Vale a pena ou não o investimento? Vou te falar isso a partir de agora. Chegou a hora de dar a minha opinião sincera. A prova com cursos, é bom ou não é? Olha só, eu penso que, de uma forma geral, o aprova com cursos é bom, é sim um curso de qualidade, de uma forma geral. Mas eu também penso que hoje, no mercado, há opções melhores. Eu vou te dar duas dessas opções e vou te falar por que eu estou te indicando essas opções. São duas opções, estratégia com cursos ou grande cursos online. Por que eu estou falando desses dois cursos? É o seguinte, primeiro, eles oferecem tanto o PDF quanto o videoaula de qualidade. Eles dão o mesmo tratamento para o PDF, para o videoaula, eles não priorizam um e tratam o outro como complemento. Não, o tratamento é o mesmo e você pode confiar tanto no PDF quanto na videoaula que são de qualidade. Outro ponto desses dois cursos são campeões de aprovações. Nos últimos anos, esses cursos têm se sacado pelo alto número de alunos aprovados em grandes concursos, inclusive nos primeiros lugares. E não é mentira isso que eu estou falando, não. Você pode ir lá no site deles e conferir o que esses cursos divulgam lá no site a lista de aprovados, quais alunos passaram em quais concursos, inclusive com o nome deles. Você pode entrar lá e conferir. Vou deixar aqui na descrição do vídeo o link para você ter acesso a lista de aprovados tanto do Estratégia com cursos quanto do Grand Cursos Online. Outro diferencial desses dois cursos são os únicos cursos que eu conheço do mercado que hoje oferecem garantia de satisfação ou seu dinheiro de volta. Fundamental, importantíssimo, porque aí você não corre o risco de perder tempo e dinheiro. Você comprou um curso tanto do Estratégia quanto do Grand Cursos Online e não gostou, você tem até 30 dias para pedir o dinheiro de volta. Isso para mim é importantíssimo, porque eu repito, tira o risco de você, o risco de perder dinheiro para associar do curso. Então, esse para mim é outro fator que faz com que esses cursos para mim sejam considerados melhores opções hoje no mercado. Beleza? Eu vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo os links para você ter acesso direto aos cursos do Estratégia e do Grand Cursos Online que são os campeões de aprovação. Se você quiser conhecer esses cursos, é só clicar aqui na descrição que você terá acesso imediato aos cursos campeões de aprovação do Estratégia do Grand Cursos. Mas, se ainda assim você quiser também experimentar o Aprova Concurso, quer comprar um curso do Aprova Concurso, é só clicar aqui também na descrição no link que eu vou deixar para você ter acesso ao site do Aprova Concurso. Beleza? Então é isso. Também quero saber a sua opinião. Para você, Aprova Concurso é bom ou não é? Há opções melhores no mercado? O que você acha? Me diz um comentário aqui me dizendo a sua opinião. Beleza? Então é isso. Nesse vídeo você viu quais são os pontos positivos e negativos do Aprova Concurso. Também dei a minha opinião. Eu falei que de uma forma geral o Aprova Concurso é bom, mas que eu prefiro o Estratégia ou o Grand Cursos Online. Deixei os links aqui na descrição. Vai lá, confere outra coisa. Gostou do vídeo? Clica no joinha, dá um like. É isso. Vou ficando por aqui. Um abraço, tamo junto e até a próxima. Tchau.